A FUJAS A FUJAS A FUJAS A FUJAS A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! 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 Ah? Que parla, papu! Oh! Hey! Ah! Oh! Hey! Oh! 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 Hey! Hey! No, really? What a gate! Ah! Ah! Oh! 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 What? Oh? Oh! 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 Hummm! Opa! Poupou! Bombeiro! O que você? Papaca! Proxapa! Pepe! Nope! Eu não estou nem quanto mais 1 cerdo que pega. Boa! Boa! Pois é o mesmo! O que você está aí? Bemosso! Cri gente! Bemosso. E? Diz brrr. Somos nossos 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 r looked aos poux Edward C logo! Passar! Oh! 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 Que pacin! Pica-pica! Oh! Poruk, poruk! Fibu, tem corrig, poruk, safa! Cababo, cababo! Ah! Tem corrig! Ah! Oh! 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 Pica-pica! Oh! He-he-he-he! Boi, amma! Camino! Poruk, poruk! Poruk! Pica-pica! Cababo, cababo, cababo! Poruk! Imagina ovest! Wow! How, how, how Ouya-ha-ha! It's a full experiment Opa, obrigada. O que é isso? 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 O que é isso?